O meu maior desejo é Zinar os sonhos de Deus Trazer o que Ele tem pra mim Tua voz obedecer Me gastar por inteiro Me lançar aos Teus pés Atender Teu chamado Tudo para o Seu louvor Vou vencer a carreira Vou vencer a promessa Vou vencer a carreira Vou vencer é promessa O meu maior desejo é Zinar os sonhos de Deus Vou ser o que Ele tem pra mim Tua voz obedecer Me gastar por inteiro Me lançar aos Teus pés Atender Teu chamado Para o Seu louvor Vou vencer Vou vencer a carreira Vou vencer é promessa Vou vencer a carreira Vou vencer é promessa Me gastar por inteiro Me lançar aos Teus pés Atender Teus pés Atender Teu chamado Vou vencer é promessa Vou vencer é promessa Vou vencer a carreira Vou vencer é promessa Vou vencer a carreira Vou vencer é promessa 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 Vou vencer é promessa